Nós vamos conversar sobre o aparelho de lipocavitação. Você sabe o que é isso? É um aparelho que promete, entre outras coisas, eliminar aquelas gordurinhas assim que a gente odeia, sabe? Aquelas gordurinhas localizadas que você se mata na academia e não sai. Pois é, esse aparelhinho promete ajudar você a combater a flacidez, a melhorar a produção de colágeno, tem a função também de anti-inflamatório, analgesia de dores na função infravermelho. Então, ele é um aparelho muito completo e nós vamos conversar sobre ele hoje. Esse aqui é um aparelho de lipocavitação. O fio dele fica preso a ele, por esse plugzinho e você precisa usar ele ligado na tomada. O que esse aparelho faz? Ele tem MS infravermelho e insônica. O Sonic vai ajudar você a quebrar as gorduras localizadas. Essas gorduras localizadas, elas ficam, são aquelas gordurinhas que a gente faz exercício, se mata, faz abdominal e tá sempre aquela pochetezinha ali. Não é pra emagrecer, tá? Você não vai emagrecer com esse aparelho. Você vai trabalhar pra eliminar essas gorduras mais difíceis com a lipocavitação. Junto com a lipocavitação, você pode usar o infravermelho que é um anti-inflamatório importante. Ó, você liga ele, você liga a lipocavitação e o infravermelho, tá? Pra ligar o aparelho, é esse botãozinho aqui. Com esse botãozinho começa a mágica. Você tem três funções pra escolher. MS, infravermelho e ultrassom. O ultrassom é que vai levar você a emagrecer. Você pode escolher na função low, baixo ou alta. Basta você tocar duas vezes no aparelho pra mudar pra high, tá? Como é que ele funciona? Como é que ele funciona? Você tá vendo? Ele tá transformando, ele tá vibrando com a água na função high. Ele vai dissolver, ele vai promover essa dissolução da gordura no seu corpo. E ela é excretada de maneira natural. Não dói, não dói. E também não faz milagre, tá? Você não vai sentar com um brigadeiro, comer uma panela de brigadeiro, depois vem com o aparelhinho aqui assim e fala assim, beleza, vai sumir. Não vai. É, ele vai te ajudar a eliminar essa gordurinha que atazando a vida da gente. Toda mulher sabe. Então, você pode usar entre as coxas, nessa gordurinha aqui da lateral do braço, aqui, nas costas. Nas costas você vai precisar de ajuda, porque eu acho que não vai ser muito fácil. O aparelho funciona por 10 minutos. E você não deve deixar ele parado no mesmo lugar. Eu uso esse aparelho com gel de contato. Você não pode usar sem gel de contato, tá bom? Então, com o gel de contato, você usa o aparelho e vai fazer movimentos circulares ou movimentos diagonais, horizontais, verticais, curtos. Porque ele não é um aparelho de alta potência. Ele é um aparelho para uso doméstico. Então, você não vai se ferir, mas você não vai usar ele como se você estivesse passando o corpo todo, limpando uma janela. Não vai funcionar. Então, aparelho ligado, eu tenho a função high, a função low e a função high. Assim sendo, eu quero usar com infravermelho. Infravermelho é um anti-inflamatório. Ele ajuda a melhorar, a combater a flacidez. Ele ajuda na melhoria das dores articulares. Então, e você pode fazer os dois combinados. Assim como você pode fazer combinados com o EMS, que é a estimulação muscular. Vem com um eletrodo. Que você insere aqui, ó. Inseriu. Você vai botar com gel de contato na sua pele. E ele sim, dá pequeno choque. Para o EMS, você tem cinco funções. Você tem o tapping. Você vai ajudar seu músculo a se recuperar. A eliminar ácido lático. Essa é a função. Na função massagem, o EMS. Na função amassar. Na função scrapping, que é destruir, né? E na função emagrecedora. Então, você pode usar nessas cinco funções. E na potência que você for escolher. Eu tenho um outro aparelho de EMS também. E ele... Eu uso no rosto. Esse, eu não recomendo que eu use no rosto. É muito doloroso. O EMS dói. Você vai passar o gel de contato na sua pele. Vai passar o gel de contato aonde você vai colocar os eletrodos. Eu vou botar o vídeo mostrando. E vai fazer o processo de massagem. Você pode combinar também com o infravermelho. Esse aparelho é bivolt. Ele opera ligado na tomada, tá? Ele não opera solto na sua mão. Como alguns outros aparelhos. E se a sua dúvida é... Funciona? Eu vou te dizer... Olha, você pode fazer todo dia. Se você combinar com a atividade física, regime... Eu acho que vai funcionar sim e bem. Agora, o cuidado com você... Vai... Começa nas tuas atividades, na tua alimentação. E esse aqui vai ser só um auxiliador. Ele vai tirar... Vai te ajudar a diminuir aquela gordurinha que você não consegue fazer sozinha. Não consegue eliminar sozinha. Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida... É só deixar nos comentários... E... Se você gostou... Se inscreve no canal... Deixe seu like pra mim. É muito importante. Tchau!